E nesta quarta-feira, o presidente esteve em Roraima e inaugurou na capital Boa Vista a usina termoelétrica Jaguatirica 2 e lançou a pedra fundamental da linha de transmissão que vai conectar o Estado ao sistema elétrico brasileiro. O presidente Jair Bolsonaro comandou o evento que envolveu todo o governo. Por videoconferência, conversou com ministros que também estavam nos outros estados da região norte com ações em comemoração aos mil dias de governo. Entre os que estavam em Roraima, o ministro João Roma, da Cidadania, entregou a agricultores títulos de terra e a prefeituras veículos que vão auxiliar o programa Alimenta Brasil, de apoio à agricultura familiar. Através do Alimenta Brasil, que é essa estrutura de forma descentralizada em todo o Brasil, que vai também marchando no caminho da verdadeira sustentabilidade. A sustentabilidade do progresso, do desenvolvimento humano. O ministro da Infraestrutura assinou o contrato da concessão de sete aeroportos do Bloco Norte para a empresa francesa Vinci Airports, incluindo o da capital de Roraima. Boa Vista está ganhando o maior operador de aeroportos do mundo. A gente está falando de investimento aqui no norte do Brasil de um bilhão e meio de reais. Junto com o presidente, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, marcou o início da fase de testes da usina termoelétrica Jaguatirica 2. A usina vai garantir energia equivalente a mais da metade do consumo do Estado, por meio do gás natural extraído na bacia do Amazonas. Esse empreendimento, presidente, ele vai reduzir o custo da geração de energia em Roraima em 35%. Vai reduzir as emissões de gás carbônico em 38%. Num ato simbólico, foi lançada a pedra fundamental para a construção da linha de transmissão que vai interligar Roraima ao Sistema Nacional de Produção e Distribuição de Energia Elétrica. O chamado linhão de Tucuruí, que vai ligar o Estado ao Amazonas, foi leiloado há 10 anos, mas estava com as obras paralisadas. É uma coisa fantástica, que só se consegue quando se faz a união do poder executivo e do poder legislativo federal. O benefício é de todos nós.